Graças e paz a todos, ao Deus eterno a honra, a glória, louvor para todos sempre, porque o nosso Deus é bom e a sua misericórdia estende-se de geração a geração. Que prazer estar aqui, é um privilégio para mim participar dessa grande festa, dessa grande celebração a Deus nessa conferência da UACADESC. Obrigado, pastor José, Deus abençoe o Senhor por nos franquear um pouco, pastor Ednard, Deus abençoe a senhora, pastor Adriano, cumprimentando o Faço a todos, Deus abençoe. Pastor Ednard, Deus abençoe a coordenação, maravilha, que bença estar aqui. Por gentileza, eu quero ler com você dois textos da Bíblia, quando foi me falado sobre esse tema discípulo, João 8,31, me veio um assunto que substancia essa prática que está referida no tema. Então, eu quero ler com você dois textos da Bíblia, Gênesis capítulo 2. Gênesis 2, versículo de número 7. E depois nós vamos ler um texto em João 20, por gentileza. Gênesis 2, 7 diz assim. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Só repita após mim, por gentileza, essa parte que diz assim. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. João 20, por gentileza. Vamos, João 20, no livro que está o nosso tema. João 20, versículo de número 21 em diante, diz assim. Disse-lhes por Jesus, outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Agora o 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles, e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Vamos repetir essa parte que diz assim, 22, vamos lá. Veja, o texto de Gênesis 2, Deus ao criar todas as coisas. Deus cria pelo poder da sua palavra. Ele diz, haja e ouve. Mas quando Deus vai criar o ser humano, o texto muda a narrativa. Vai dizer que formou Deus o homem do pó da terra. E uma coisa curiosa, é que Deus fez lá aquele boneco de barro. E soprou em Adão o fôlego da vida. Agora veja, uma parte do homem veio da terra. Deus formou do pó da terra. Isso a ciência comprova. Todos os elementos químicos que existem na terra, existem no corpo humano. Na terra tem água, o corpo humano tem água. Na terra tem minerais, o corpo humano tem minerais. Só que aquele boneco não tinha vida. Então Deus soprou nas narinas o fôlego de vida. Ou seja, uma parte veio da terra. Outra parte veio de dentro de Deus. É por isso que há um vazio em mim e você do tamanho do Deus Criador dos céus e da terra. E não há nada que possamos fazer para preencher esse vazio. Que só a presença do Deus Criador pode preencher. Por isso Jesus quando veio a essa terra, ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Isto é, sua única pessoa capaz de te completar. Sua única pessoa capaz de preencher o vazio que existe dentro de você. Agora veja. Alguém disse algo interessante. Quando Deus quis criar os peixes, Deus falou com a água. Quando Deus quis criar os animais terrestres, Deus falou com a terra. As árvores, os animais terrestres, Ele falou com a terra. Quando Deus quis criar o ser humano, Ele não falou nem com a terra, nem com a água. Falou consigo mesmo. Façamos o homem a nossa imagem. Conforme a nossa semelhança. E veja, o que essa pessoa disse. Se você pegar os peixes da água e trouxer para a terra, o que acontece com eles? Morre. Porque Deus quando criou os peixes, falou com a água. Se você pegar os animais terrestres ou as plantas e enfiar debaixo d'água, o que acontece? Morre. Porque Deus quando criou os animais terrestres, falou com a terra. A terra produz a répteis e a abundância. Se você pegar o homem e tirar de Deus, o que acontece com ele? Morre. Porque Deus quando criou o homem, falou consigo mesmo. Façamos. O homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora veja. Deus soprou na narina do homem o fôlego de vida. Eu acredito que Deus quando soprou na narina do homem o fôlego de vida, Deus soprou mais um ingrediente. O que é? O seu espírito. Porque quando você chega em Gênesis 6, verso 3, Deus vai dizer o seguinte. O meu espírito não permanecerá mais com o homem. Ora, se não permanecer, não vai permanecer mais. É porque permanecia antes. Desde quando? Desde a criação. Só que como o homem pecou, criou-se uma barreira que separou o homem de Deus, o homem da plenitude do Espírito Santo. Por isso Paulo vai dizer, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então eu aprendo aqui uma verdade. Qual? Deus nos criou para sermos representantes seus, seus discípulos. Representantes. Agora, para eu representar Deus, eu preciso de uma característica. O que é? Ser cheio do Espírito Santo. Pastor, e o que é que esse texto que você leu tem a ver? Isso significa que o segredo para uma vida em abundância, para uma vida além da vida, para uma vida de sucesso, é uma vida cheia do Espírito Santo. Qual é a conexão com outro texto que você leu? Veja, João capítulo 20, Jesus acabou de ressuscitar dos mortos. Ele morreu, você conhece a história, terceiro dia ressuscitou. Quando Jesus ressuscita, uma das primeiras coisas que Ele faz, Ele chega nos discípulos, Ele chama os discípulos, Ele diz assim, vem cá, como o Pai me enviou, eu estou enviando a vocês. E Ele para e sopra. E diz, recebei o Espírito Santo. O que é que esse texto te faz lembrar? Gênesis 2. Jesus é Deus. Como Deus, Ele estava no Éden. Como Deus, Ele criou Adão. Como Deus, Ele soprou em Adão o Espírito Santo. Só que o pecado veio, roubou a presença, roubou o acesso. Então, Jesus vem, Deus vem, encarna na pessoa do Seu Filho, Jesus. Jesus sobe ao Calvário, paga o preço do pecado, ressuscita dos mortos. E quando Ele ressuscita, uma das primeiras coisas que Ele faz é, chama o discípulo de novo e diz assim, vem cá. Recebei o Espírito Santo. Sabe quem Ele está querendo dizer? Eu criei em vocês para serem cheios do meu Espírito, mas o pecado roubou. Mas como eu morri, ressuscitei, paguei o preço do pecado. Então, estou devolvendo a você o que você jamais poderia ter perdido. A presença do Espírito Santo. Receba a presença do Espírito Santo. Ele devolve a presença. Agora, repita aqui comigo, o segredo. Diga mais forte, diga para alguém, o segredo. Para uma vida vitoriosa. Onde eu cumpro o propósito de Deus na minha vida, é ser cheio do Espírito Santo. E quando eu falo de ser cheio do Espírito Santo, é óbvio que você, na tua mente, vai buscar referência de uma vida cheia do Espírito Santo. Porque toda mente humana precisa de um herói. Então, eu começo a buscar referência de uma vida cheia do Espírito Santo. E quem é referência de uma vida cheia do Espírito Santo. Na Bíblia está cheio. Posso citar Isaías, o maior profeta messiânico. Poderia citar Paulo, o maior evangelista. O maior ganhador de almas. Um dos maiores discípulos do Novo Testamento. Podemos falar aqui de Isabel, mãe de João Batista. Podemos falar de tantos personagens da Bíblia. Mas vamos destacar alguns. Primeiro, Moisés. Pensa num homem cheio do Espírito. Moisés. Um dia, Arão e Miriam acharam que estavam no mesmo patamar de Moisés. O mesmo nível de autoridade espiritual. Aí Deus falou assim, olha só. Se com alguém aí eu falo, eu falo com sonho e em visão. Com Moisés, não. Falo cara a cara. Como qualquer um fala com seu amigo. E um dia Moisés achou seu cargo pesado. Agora, pega isso aqui comigo, Akadés. Moisés achou seu cargo pesado. Ele falou, tá bom, eu vou te ajudar, Moisés. Eu quero que você arrume aí 70 homens. Escolha aí 70 homens. Que eu vou colocar pra te ajudar. Sei o que que você vai fazer. Vai botar eles pra fazer faculdade como eu fico no Egito. Alto nível. Moisés tinha uma alta formação. E é bom ter uma alta formação como Moisés tinha. Isso ajudou muito o ministério dele. Ele falou, não. O que que você vai fazer? Vai fazer eles passar uma temporada em Midian como eu passei aprendendo com o sacerdote? Não, Getro. Também não. O que que você vai fazer, Jeová? Eu vou tirar do Espírito. Que tá em você. E vou botar sobre eles. Por quê? O que faz ser quem você é, não é o que você aprendeu. É a presença do Espírito que eu te dei. É meu Espírito que ajuda você a liderar. É meu Espírito que ajuda você a legislar. É meu Espírito que ajuda você a julgar. Mas quem, pastor, é modelo de uma vida cheia do Espírito Santo? Quem? Sansão. O maior tipo do Antigo Testamento de uma vida cheia do Espírito Santo, na minha concepção, Sansão. Por quê? Porque quando o Espírito vinha sobre Sansão, ele era imbatível. Indestrutível. Não dava pra parar. Não dava pra deter. É exatamente isso. Quando o Espírito tá sobre um discípulo de Cristo, ninguém para. Ninguém detém. Ninguém impede. Quem pastor é modelo de uma vida cheia do Espírito Santo? Esse aqui, desculpa a expressão, é top. Quem? Davi. Pensa num homem cheio do Espírito. Davi. Só pra você sentir o nível de Davi. Olha as credenciar dele. Davi foi pastor de ovelha. Davi foi capitão do exército. Davi foi rei em Jael. Único rei ungido três vezes. Na casa do seu pai. Em Hebron e em Jerusalém. Davi foi músico dos 150 salmos da Bíblia, 73 são de autoria dele. Além de compor, Davi também tocava. E Davi não apenas tocava, porque a Moisés, verso 5, diz que Davi inventava instrumento. Pensa. Quando Davi tava lá, não, esse som não ficou legal. Ele criava, inventava instrumento. Davi foi arquiteto. Primeiro Crônica 29 diz que o risco do tempo de Salomão é de Davi. Davi foi um homem mais que milionário. É só você pegar primeiro Crônica 29 e ver a oferta que ele dá no tempo. Mais de três mil talento de ouro e ouro de ofi. Davi foi profeta. Atos 12, verso 30. Sendo ele profeta na sua geração. Pensa em alguém de alto nível. Davi. Isso deu a Davi fama. Deu a Davi prodígio. Deu a Davi influência. Deu a Davi riqueza. Deu a Davi poder. Mas um dia Davi fez uma besteira. Cometeu um adulterio com Bate-seba. Você conhece a história. Deus mandou o profeta Natan repreender Davi. Vai lá falar com o Davi, Natan. Aí foi falar com o Davi. Davi ouviu aquela palavra. Foi compor o Salmo 51. Aí ele chega pra Deus e diz assim. Verso 9, 10. Criminho a Deus. Um coração puro. E renova dentro de mim. Um espírito reto. Mas o que Davi? Vou te pedir um favor, Senhor. Qual? Não me lances fora da tua presença. E não retire de mim. O teu. Espírito Santo. Veja que Davi tinha fama. Tinha prodígio. Tinha riqueza. Tinha palácio. Tinha servo. Capacidade de compor. Capacidade de cantar. De inventar. De arquitetar. Davi podia chegar pra Deus e dizer. Deus, não retire de mim meu palácio. Deus, não retire de mim minha fama. Deus, não retire de mim minha riqueza. Não retire de mim minha capacidade de compor. Não retire de mim minha capacidade de profetizar. Não retire de mim a minha capacidade, Senhor. De ser alguém através da qual a descendência vai vir um Messias. Mas ele chega pra Deus e diz. Deus, quer saber de uma coisa? Quer tirar meu palácio? Tô nem aí. Quer tirar minha fama? Não me faz falta. Quer tirar meu dinheiro? Não ligo. Só te peço uma coisa. Qual? Não retire de mim a presença do teu Espírito Santo. O que faz ser o que eu sou é o teu Espírito. O que faz ser o que eu tenho é o teu Espírito. O que me fez chegar onde eu cheguei. É a doce presença do teu Espírito Santo na minha vida. Teu Espírito. O que faz ser o que eu tenho é o teu Espírito Santo? Calabadaraça. Pastor, tem alguém mais top do que Davi? Tem. Quem? João. Qual? O Batista. João, pastor? Sim. João é uma pessoa tão incrível na Bíblia que ele é um personagem do Antigo Testamento dentro do Novo Testamento. Pensa em alguém fora da curva. João. Pense em alguém extraordinário. João Batista. Veja. Jesus falou em Mateus 11. Acerca de João. Versículo 11. Dos que nasceram de mulher. Ninguém é maior do que João Batista. Palavra de Jesus. Dos que nasceram de mulher. Ninguém é maior do que João Batista. Agora, veja. Mateus 11, verso 11. A pergunta que você tem que fazer é. Quem não nasceu de mulher? É a pergunta. Para você entender o que Jesus está falando. Quem não nasceu de mulher? Adão e Eva. Então, o que Jesus está dizendo é. Da queda para frente. Todo mundo perde para João. Palavra do Senhor Jesus. Da queda até aqui agora. Todo mundo perde para João. Jesus está afirmando que João é maior que Noé. Construtor da arca. Jesus está dizendo que João é maior do que Abraão, o amigo de Deus. Pai da nação de Ael. Jesus está dizendo que João é maior do que Moisés, o homem que falava com Deus cara a cara. Jesus está dizendo que João é maior do que Isaías, o profeta messiânico. Jesus está dizendo que João é maior do que Elias, o homem que profetizava. Segundo a minha palavra, não haverá chuva. E não havia. Jesus está afirmando. Palavra de Jesus. Que João é maior do que Eliseu. O homem dos vários milagres, da ressurreição. Que até depois de morto, os ossos dele fez milagre. Mas peraí, pastor. Eliseu era profeta. Mateus 11, verso 9. Jesus falou, João é mais que profeta. Quando eu vi isso na Bíblia. Eu falei, opa. Que negócio é esse? Mas Jesus, o que tem na vida de João? Para o Senhor fazer essa afirmação acerca dele. Porque o Senhor fez uma declaração como essa para João. Você quer ouvir essa? João alcançou um nível com o Espírito Santo. Que nenhuma outra pessoa antes dele e depois da queda alcançou. Quer que eu te prove? Qualquer pessoa que está aqui nessa noite, ou em qualquer lugar do planeta Terra, teve uma experiência com o Espírito Santo numa determinada faixa etária da vida. Por exemplo, eu tive uma experiência com o Espírito Santo com 15 anos de idade. João é a única pessoa nesse planeta que foi cheio do Espírito Santo na barriga da mãe dele. Só para tu sentir o nível. Antes do cara tomar mamadeira, tomou do Espírito. Isso que atope o resto da conversa afiada. João é tão grande, tão grande na Bíblia, que ele tem o privilégio de batizar o Filho de Deus. Ele é tão grande, tão grande na Bíblia, que quando ele batiza, as três pessoas da atlindade se manifestam num único ato. O Filho sendo batizado na água. O Espírito descendo como pomba. E o Pai brotando do céu. Tu és meu Filho amado em quem me compraso. Uma vida cheia do Espírito Santo. Tinha comigo um segredo para uma vida extraordinária. Essa é cheio. Essa é discípulo. Do precioso Espírito Santo. Pastor, tem alguém maior que João? Tem. Quem? O próprio Senhor Jesus. Escute e acusa o teu ouvido para o que eu vou te falar. Ninguém na Bíblia foi mais cheio do Espírito Santo do que Jesus. Isso chamou minha atenção. Escute isso. Jesus não pregava. Jesus não curava. Jesus não ensinava. Jesus não começava. Jesus não apertava o play sem que o Espírito Santo apertasse na frente dele. Quando eu entendi isso, isso mudou a minha vida. Jesus era totalmente dependente do Espírito Santo. Pastor, me prova isso. Tu repete, por gentileza, só por uma questão didática. Diga, Jesus era totalmente dependente do Espírito Santo. Vamos lá na Bíblia. Confere isso. Jesus dependeu do Espírito Santo para anunciar a sua vinda. Foi o Espírito Santo que anunciou que Jesus ia vir a essa terra. Por exemplo, foi ele que revelou a Miquel, Miquel 5, verso 2, falando que Jesus ia nascer em Belém. E tu, Belém, é frata. Pois que pequeno entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor Israel, coisas de origens. São Deus os dias eternos, Deus do dia da eternidade. Jesus dependeu do Espírito Santo para anunciar que ele nasceria de uma virgem. Isaías 7, verso 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e será o seu nome Emmanuel. Foi o mesmo Espírito Santo que revelou a Isaías sete séculos antes de Jesus nascer, que ele seria da descendência de Davi. Isaías 11, versículo 1 e 2. Porque do tronco de Jessé brotará um rebento e a sua raiz o reno frutificará e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Jesus dependeu do Espírito Santo para nascer. Sem o Espírito Santo seria impossível Jesus nascer. Uma questão simples. Por quê? João 1, verso 29. Diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o... Só que Jesus jamais poderia tirar o nosso pecado se Ele nascer como eu e você nascemos. Porque se Jesus nascesse de forma natural, Ele teria sobre nós, sobre Ele, o que nós temos. O que é? A natureza adâmica, a pecaminosa. Então, Jesus não podia nascer de uma forma natural. Era obrigatório ir nascer de uma forma sobrenatural. Por isso, em Lucas 1, quando o anjo vai na aldeia de Nazaré, vai lá com Maria, Ele diz, Salve a Graciada. O Senhor é contigo. Você vai dar à luz um filho. Vai pôr o nome dEle de Jesus, porque Ele vai salvar seu povo, seus pecados. Maria olha assustada e diz assim, pô, peraí. Como é que eu vou dar à luz? Eu não tenho relação com homem algum. Eu sou virgem. Como é que eu vou dar à luz? Um anjo olhou para ela e disse assim, hum, você não sabe de nada. Escute, tecerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Também o ente santo que de ti ia te nascer, será chamado filho de Deus. Olha a resposta, tecerá sobre ti o Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque quando Ele desce, a unção desce. Quando Ele desce, a capacidade desce. Quando Ele chega, o poder chega. Quando Ele vem, a graça vem para fazer o que precisa ser feito. Por isso que nós somos filhos de Deus, mas nós não somos na mesma dimensão que Jesus. Deus tem pelo menos quatro tipos de filho. Israel é filho de Deus por eleição. Os anjos são filhos de Deus por criação. Nós, crentes, somos filhos de Deus por adoção. Só Jesus é filho de Deus por geração. Salmo 2, verso 7. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Porque Ele foi gerado no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. Por isso a Bíblia chama Ele de unigênito. A palavra unigênito, único segundo o gene. Único segundo a raça. Único segundo a substância. É o monogênito. Só Ele tem a mesma raça e substância do Pai. Por isso, se o Pai cria, Ele cria. Se o Pai cura, Ele cura. Se o Pai ressuscita, Ele ressuscita. Se o Pai salva, Ele salva. Se o Pai liberta, Ele liberta. Porque vai gerado pelo poder do Divino Espírito Santo. Jesus dependendo do Espírito Santo. Jesus dependendo do Espírito Santo para começar. Ele só começa quando o Espírito vem sobre Ele. No batismo em João, Mateus 3, 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E abençoe-lhes os céus. E o Espírito de Deus desceu sobre Ele em forma corpórea de pomba. Ele só começa a partir daí. Agora, eu paro para fazer uma pergunta. Se Jesus começou o ministério só a partir de quando o Espírito veio sobre Ele no batismo. Quantos anos Jesus tinha? Aproximadamente 30. Mas Ele só começa quando o Espírito vem. Sabe aquela lição que a Bíblia está querendo dizer? Se Jesus começou quando o Espírito veio sobre Ele no batismo. Significa que Ele viu gente morrer e não ressuscitou. Viu gente enferma e não curou. Viu gente leprosa e não purificou. Viu cego e não abriu os olhos. Ele só começa a fazer isso quando o Espírito vem. É como se Ele estivesse dizendo, mesmo sendo o Filho de Deus, santo, perfeito, não vou ser o Espírito. Não começo a ser o Espírito. Não aperto o place a ser o Espírito. Eu preciso do Espírito. Eu dependo do Espírito. Por isso Ele disse para a igreja, fica em Jerusalém até que do alto sejas revestido de poder dependa do Espírito. Escute, Jesus morreu. Mas ao terceiro dia? Ao terceiro dia? A pergunta que eu quero te fazer é, como é que Jesus ressuscitou dos mortos ao terceiro dia? A Bíblia responde, Romanos 8, verso 11. Se o Espírito, que daquele que dentro dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentro dos mortos ressuscitou a Cristo, vivificará vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Foi o Espírito Santo que ao terceiro dia levantou Jesus dentro da sepultura. Por isso não importa que esteja morto na sua vida, na sua casa, na sua família. Se você é um discípulo, o Espírito de Cristo está sobre você. Vai ressuscitar. Vai ganhar vida. Através de você, Deus vai levantar. Deus vai trazer vida. Porque o Espírito Santo é o Espírito de vida. Agora veja, eu caminhei até aqui para te fazer uma pergunta. Uma pergunta de pouco, pouco, pouco. Oh Espírito Santo. E a pergunta é, se Jesus, sendo Deus, perfeito, santo, capaz, pleno. Olha para quem está do teu lado e diga assim, você, que é imperfeito, incapaz, pecador. Então, tem dependido, quanto do Espírito Santo. Quando eu cheguei aqui, eu me fiz uma pergunta. Você já sabe a resposta. Eu vou chover no molhado. Eu sei que essa casa aqui é uma casa de palavra, de Bíblia. Eu vou fazer pergunta, é só para uma questão de sintonia. Mas você já sabe. Por que é que Jesus dependia tanto do Espírito Santo? Por quê? Vamos lá. Número um. Porque o Espírito Santo é Deus. Ele não é uma força. Ele não é uma energia. Ele não é um são. Ele manda um são. Ele não é choro, nos faz chorar. Ele não é calor, embora nos aqueça. Ele não é lágrima, embora possa fazer algumas rolar em nossos rostos. Quem Ele é? Deus. Deus. Deus é um, enquanto a sua essência subsiste em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas, apenas um Deus. Vamos ver se isso que eu estou falando é verdade. Embora você já sabe que é, mas vamos conferir. Se o Espírito Santo é Deus, número um. Ele precisa ser criador. Salmo 104, verso 30. Em vez do teu espírito são criados, assim renomes a face da terra. Passou no primeiro teste. Segundo, se Ele é Deus, tem que ser onipotente. Lucas 1, 35. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Onipotente. Passou no segundo teste. Se Ele é Deus, Ele tem que ser onisciente. Salmo 139. Ainda a palavra não me chegou a boca e este que tudo conhece. Passou no terceiro teste. Se Ele é Deus, precisa ser soberano. 1 Coríntios 12, verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito operam todas estas coisas. Repartindo particularmente a cada um como quer. Ele é soberano. Ele faz como Ele quer. Do jeito que bem entender. Da maneira que bem entender. Não deve satisfação a ninguém. Porque Ele é o Espírito soberano. Se Ele é Deus, pastor, o que Ele tem que ser? Tem que ser onipresente. Salmo 139. Versículo 7 em diante. Para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba ao céu, tu é estás. Se desça o abismo, tu lá estás também. Se tomas as asas da alvorada e me defendam com o fim dos maus. Até ali a tua mão me guiará e a tua testa me susterá. Nessa noite, Ele é louvado em Saracuruna. Nessa noite, é engrandecido em São João. Nessa noite, exaltado em São Paulo. Mas nessa noite, Ele é celebrado com muita glória e muito louvor em Santa Cruz. Porque não há lugar onde há presença do Espírito Criador não possa estar. Dá para você levantar a sua mão aí e dizer Espírito Santo, nós te engrandecemos. Ele é Deus. 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 Ele é Jeová. Ele é Deus. Ele é grande. Ele é tremendo. Ele é maravilhoso. Ele é Celso. Oh, Espírito. Pastor, por que Jesus dependia tanto do Espírito? Porque Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. O que é uma pessoa? Pessoa? É alguém dotado de inteligência, raciocínio, livre-arbítrio, vontade e sentimento. Uma pessoa. inteligência, raciocínio, livre-arbítrio, vontade e sentimento. Uma pessoa. Oh, pastor, então peraí. O Espírito é uma pessoa e eu sou uma pessoa. Se Ele é uma pessoa e eu sou uma pessoa, então eu sou igual a Ele, Ele é igual a mim. Não. Por que não? Porque você é uma pessoa natural. Ele é uma pessoa sobrenatural. Você é criatura. Ele é teu criador. Você é pequeno. Ele é grande. Você é servo. Ele é senhor. Você é filho. Ele é pai. Você é súbdito. Ele é o rei do universo. Ele é uma pessoa incrível, incomparável, inatingível, inalcançável, inexplicável. Como podemos provar que Ele é uma pessoa? Você já sabe. Vamos chover no molhado mais uma vez. Jesus falou em João 14, versículo 26. Mas quando vier aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele consola a habilidade pessoa. Ele ensina a habilidade pessoa. Far lembrar a habilidade pessoa. João 16, versículo 8. Jesus falou quando ele vier, convencerá do pecado, da justiça, do juízo. Convencer. A habilidade pessoa. A Bíblia diz em Atos 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartame Paulo e Barnabé para a obra que os tenham chamado. Ele chama. Quem não ouve sou eu. Mas quem ele chama, chama. Qual a prova, pastor, de que Ele é uma pessoa? Ele envia. Atos 13, versículo 4. E enviados pelo Espírito navegaram. Qual a prova, pastor, de que Ele é uma pessoa? Ele emite opinião. Atos 15, versículo 28. Porque apareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não vos impor, mas em cargo algum. Ele emite opinião. Eu que de vez em quando não ouço. Mas que Ele dá a opinião dEle, Ele dá. Qual a prova, pastor, de que Ele é uma pessoa? Ele impede. Atos 16, versículo 16. E passando pela Frigia e pela província da Galáxia, fomos impedidos pelo Espírito de anunciar a palavra na Ásia. Ele impede. Sabe qual é o meu defeito? É que eu digo o seguinte. Que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas eu esqueci de ler. Que a Bíblia que diz isso, também diz. E a porta que Ele fecha também, ninguém abre. De vez em quando, Ele fecha uma porta para você. Porque Ele já tem outra melhor para a tua vida. Para a sua casa. Para a tua família. Para os seus relacionamentos. Ele é Deus. Qual a prova, pastor, de que Ele é uma pessoa? Ele guia. Romanos 8, verso 14. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus. Esses são filhos de Deus. Qual a prova, que Ele é uma pessoa? Ele testifica. Romanos 8, verso 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Romanos 8, verso 26. Semelhantemente, o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Porque nós não sabemos orar como? Convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobre? Maneira com? Gemidos. E inês? Premidos. Escute isso aqui. O Espírito Santo, o que Ele faz por nós? Ele intercede. Diga comigo, intercede. Escute isso. Isso aqui é muito interessante. Eu sempre dizia que o Espírito Santo, quando intercede por nós, Ele usa palavras que nós não sabemos usar. E eu descobri que isso é uma verdade, mas não é tão verdade. Por quê? Olha o texto com calma. Ele intercede por nós sobremaneira com gemidos, não com palavras. Inespremível. O que é que é inespremível? Que encanta, que admira. Quando eu entendi isso, eu falei, agora eu fiquei sem entender. Eu falei, Deus, agora eu não entendi, não. Um dia eu estava olhando a Bíblia, algo iluminou minha mente. Eu tenho aqui dois filhos, Antônio e Antonella. Quando eles eram novos, aí estava chorando, Tânia dizia, Antônio, está chorando. E eu vi, o que eu faço? E ela às vezes dizia, dá um banho, é calor. Eles bebezinhos, não sabia falar, dava banho, resolvia. Às vezes ela olhava, principalmente Antonella chorando muito, ela dizia, deve ser gases, bota de bruxo na tua barriga que vai passar. E eu colocava, resolvia. Às vezes estava chorando e nada resolvia, ela dizia, olhava, vinha Antonella chorando, gemendo de uma hora, ela dizia, é fome, dá um mamar que resolve. Não existia palavras, só a interpretação do gemido. Se nós falhos, conseguimos interpretar o gemido de um outro ser falho, imagine Deus que é perfeito. Não vai interpretar o perfeito gemido do Espírito Santo a teu favor. Ele não precisa de uma palavra para falar de você para Deus. Eu quero te lembrar, ainda que todos esqueçam de você e ninguém cite o teu nome na oração. O Divino Espírito Santo estará levando a sua oração até Deus e gemendo a teu favor. A Bíblia fala dele, vários símbolos. A Bíblia fala dele como água, a Bíblia fala dele como chuva, a Bíblia fala dele como fogo, a Bíblia fala dele como vento, a Bíblia fala dele como óleo, a Bíblia fala dele como rio. Mas ele não é nada disso. Ele é Deus e uma pessoa. A Bíblia fala dele como pomba, ele é simples como a pomba, ele geme como a pomba, mas ele não é pomba, ele é Deus. A Bíblia fala dele como óleo, ele unge como óleo, alimenta como óleo, abastece como óleo, cura como óleo, mas ele não é óleo, ele é Deus e é uma pessoa. A Bíblia fala dele como chuva, ele desce como a chuva, inunda como a chuva, refresca como a chuva, faz crescer como a chuva, traz vida como a chuva, mas não pode ser chuva, é Deus e é uma pessoa. A Bíblia fala dele como água, ele limpa como a água, refrigera como a água, purifica como a água, traz vida como a água, de 70 como a água, mas ele não é água, ele é Deus. A Bíblia fala dele como um rio, ele é profundo como um rio, tem correnteza como um rio, inunda como um rio, arrasta como um rio, mas ele não é rio, ele é Deus. A Bíblia fala dele como um vento, ele é invisível como um vento, impetuoso como um vento, soberano como um vento, incontrolável como um vento, forte como um vento, mas ele não é vento, ele é Deus. A Bíblia fala dele como um fogo, ele ilumina como um fogo, ele aquece como um fogo, ele arde como um fogo, ele queima como um fogo, purifica como um fogo, mas ele não é fogo, ele é Deus e é uma pessoa. Ele é o Espírito Santo de Deus. Esse pouquinho que falamos da nossa necessidade dele para cumprir o nosso papel como discípulos, esse pouquinho que nós falamos aqui dele, é como se o Espírito Santo estivesse dizendo para mim e para você, principalmente para o Akadeste que ele estivesse dizendo assim, Ei, eu sou o Espírito Santo, esse é um pouquinho pequenininho do meu perfil, você quer me adicionar? Diga para ele assim, Espírito Santo, Espírito Santo, a partir de hoje, não vou apenas te adicionar, mas também vou curtir tua palavra, comentar tua glória, e compartilhar o teu reino. Seja bem-vindo Espírito Santo, você pode celebrar ele aqui, você pode celebrar ele aqui, você pode exaltar ele aqui, diga seja bem-vindo Espírito Santo, seja bem-vindo Espírito Santo, seja bem-vindo Espírito Santo, seja bem-vindo Espírito Santo, dá para você exaltar o nome dele aqui. Por gentileza, fica de pé comigo Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Começa a dizer pra ele, enche minha vida Espírito Santo Diga, faz de mim um ganhador de alma Espírito Santo Sabe qual é a beleza? É que você pode falar com o Espírito Santo como se falasse com o seu melhor amigo Eu aprendi que orar sem o Espírito Santo é apenas uma reza Pregar sem o Espírito Santo é apenas um discurso Mas quando ele vem Tudo é feito Diga Espírito Santo O meu coração Anseia por tua presença Fala aí um minuto com ele aí Diga pra ele, Espírito Santo, o quanto você o quer O quanto você precisa da presença dele Quem sabe você entrou aqui essa noite E você tá afastado do evangelho Mas você ouviu os hinos, a palavra E tudo isso que tá sendo feito aqui Tem dentro de muitos propósitos Um de alcançar você O Espírito Santo quer tomar conta da sua vida Quer direcionar o teu coração Quer mudar a tua história Então você que está aqui essa noite Você tá afastado do evangelho Ou você nunca entregou a sua vida a Cristo E você quer entregar a sua vida a Ele Eu convido você Que ouviu essa palavra, ouviu os hinos, a oração Convido você Sai do seu lugar Vem aqui à frente Nós queremos orar por você O Espírito Santo quer mudar a sua história Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele O mais Ele o fará Cadê você que quer entregar a sua vida a Cristo? Eu convido você Onde você estiver Nada te prende Você tá livre Pra tomar essa decisão Que vai mudar o rumo da sua vida hoje Como eu não conheço Então com muito carinho e respeito Olhar pra quem tá do teu lado e dizer assim Se você quiser Tomar essa decisão Eu vou lá na frente Com você Só pra ver O Espírito Santo Mudando a história da sua vida Agora diga Vambora Vambora Se Ele quer Se ela quer Vem com Ele Vem com Ela Porque Deus tem um novo tempo na sua vida Deus tem uma nova história Pra você aqui hoje Em nome de Jesus Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Sai do seu lugar Você que tá afastado Você que nunca entregou A sua vida a Cristo Vem Aleluia Aleluia Você aí no teu lugar Não muda nada Mas aqui na frente Muda tudo Muda tudo E Deus quer mudar A sua história hoje Aqui em nome de Jesus Cadê você? Cadê você? Cadê você? Vem Vem Deus quer mudar A sua vida A sua história hoje Deixa o Espírito Santo Mudar a sua história hoje Estenda a sua mão Para cá Por gentileza Pai No nome de Jesus No nome do teu Filho Precioso Jesus Nós apresentamos A ti cada vida Que aqui a frente Te veio Cria uma nova história Senhor Oh Deus Nós estamos nessa terra Para ser discípulos Se nós permanecermos Na tua palavra Nós seremos teu discípulos Que eles permaneçam Que haja um milagre Que haja transformação Espírito Santo Que haja uma nova vida Em nome de Jesus Amém E amém Deus te abençoe Em nome de Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe